Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jardim da Peste, vai começar mais uma Batalha da Oeste. Da hora, da hora. Agora é o que? Sorteio ou garantido? Vem de garantido? Você, meu parceiro, Super Saiyajin. Fala o número de 1 a 3. 1. É Felipe Encheide. Faz barulho aí, faz barulho aí pro Felipe Encheide. Aí, essa batalha vai ser pesada, certo? Antes de começar, só dando um salve aí. Se tem algum esquentista aí, dando uma atenção no bagulho, mano. Não anda aqui não na passarela, tá ligado? Nós não quer atrasar o rolê de ninguém, mano. Só que os caras tá vindo falar pra nós, que o pessoal lá em cima tá vendo nas câmeras. E se brecar a passarela, vai brecar nós também, tá ligado, mano? Então, por favor, mano, dá uma atenção de verdade. Nós não quer ser brecado aqui não, mano. Nós já lutamos toda semana aí contra a opressão de várias formas, certo, mano? Vamos deixar nós manifestar a nossa arte, cada um no seu espaço e é isso. Tamo junto. Quem começa? China começa, certo? Quem tá no beat? Quem tá no beat? Quem tá no beat? E aí, Andrade? E os beat? Vocês começam? Então é isso. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É isso, tá ligado? Yeah, yeah, yeah. Que rana quebrada, amor. Vem, 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 vem. Quem quer batalha bom, grito o quê? Quem quer batalha bom, grito o quê? O quê? Sangue! Sangue! Quem quer batalha bom, grito o quê? O quê? Quem quer batalha bom, grito o quê? O quê? Sangue! 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 Levanta a mãozinha, vem Buu, uu, 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 uu Ye ye Esse é o shade, V-style, é furioso Vê se não parece o tubarão da bachada Só que macho avoso, calma aí Cê tá ligado que no freestyle você se corrompeu Eu vou te assassinar, cuzão E esse daqui não é o erro meu Tá ligado, não é meu mano Fazendo freestyle que eu vou me opor É tubarão Por isso mesmo eu vim pra tirar o falso salvador Tem que entender, cê tá ligado Por isso mesmo cê não mata nada Faça o freestyle, cê tá ligado Bem embolado, pega levado Vem eu tirar o falso salvador Tá ligado, dá pra puta aqui de pariu Ele é o falso salvador Que trouxe 90 rimas que todo mundo já ouviu Ae, vai se fuder Para a boca amando que você é o infeliz Esse cara é o tubarão da bachada Mas por que que o tubarão tá fazendo babyliss? É rima que todo mundo ouviu Cê tá de brincadeira Diferente do Rafa Moreira Se cê é o salvador, eu não subi na geladeira Tio, cê não entende o que é isso Desse compromisso, você vê que você fica omito Quanto rima com mais disciplina Você sabe que você perdeu pra mim Cê tá ligado que de fato no freestyle eu não sou opressor Não sou salvador, não sou pastor Mas não sou pregador E tanta seja ela Cê tá ligado que no freestyle é o relo A questão é que você é prego Cê toma tubarão martelo Tubarão martelo Tem que entender que rimando percebe a destreza Tubarão martelo Não é Zidane, então não bate com a cabeça Mas tem que entender, mas se tomando Você tá ligado que de rimando o repeat O que que você tá falando? Você é apresentador e não consegue encaixar no beat? Ele é apresentador, encaixa no beat, magoa, eu mantenho a postura Pelo menos ele não encaixou no beat, ainda fortalece a cultura Vem pra você entender Aí o Taro sabe que eu mostro aqui a recompensa Você pode ser o tubarão martelo, só que nessa batalha eu que bato a sentença É que cê dá falha Sabe que dou, seu canalha Cê falou que cê é pregador Deve tá explicado, cê joga toalha Cê não entende o que é isso Nesse compromisso você rabelou Sabe que dou, cê já deu caô Se eu pego no trap, cê se ferrou Pô, 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 pô Da hora, da hora, batalha pesada, certo família? Sem mais dor Chine do Jaspion Barulho pra quem gostou das rimas do Cheio de FLP É isso, tá computado Os caras tão a zero, certo? Nada está perdido no Instagram E sim, sem se acomodar e sem desistir E quem terminou? Começa Só que o beat E aí, eu vou puxar aquele de malaco, caralho Levanta não Você tá pegando só o compasso do beat Aí, ó, pode ir praia, pode ir praia, ó, ó Um PC, um PC, vai morrer ou vai notar Vai matar ou vai correr Um PC, um PC, vai morrer ou vai notar Vai matar ou vai correr Pode ir praia, pode ir praia, ó, ó Ele disse que ele é o pegador Fazendo rima, você não argumentou Você vai ver no seu pego, outro é filé Que você fica no chinelo porque você toca o É melhor você parar, você assassinar Você é rima pra quebrar, você sabe que cê falha Fazendo rima, você vê a minha canalha Você sabe que cê rima, você sempre se atrapalha Você fala que é o pegador Cê tá ligado que nesse espaço é escasso Você é pegador, eu sou Itachi Amateraço, então, cê é Tomás Cê tá ligado que no freestyle você é picônio Quer ser pente, por frente, Itachi Quanto a minha é rima, eu pego a licença Ei, cala tua boca, porque rimando você percebe que cê é escroto É claro que você é Itachi Só que quando eu tô na batalha, cê não apaga o meu tempo Mas tem que entender o que tá mano Você tá ligado que rimando, cê tem fone Só que você é muito saco na minha frente Por isso que você é foco e você tem no rosto Eu não quero apagar o seu fundo Eu falei até de um PC Só que meu mano se lembra até que eu rio Eu vou explicar o porquê Ele falou um PC E perguntou, vai morrer ou vai matar Só que eu ouvi um PC E eu pergunto, vai morrer ou vai matar Ei, irmão, apaga o fundo Você tá louco, cê tá de hipnose Cê não entendeu, é que você se fudeu Que esse quadro é racista, o quadro é o molotope Cê vai tendendo, vou desencontrando Fazendo rima perante a minha centrada Se é com o que é o molotope Vou te diminuir, cê vai caber na minha garrafa Ai, que racista que cê tá vendo No freestyle pego na bruxa A questão é que a beca tá passada Então é fogo nas bruxas Cê tá ligado que no freestyle Eu sigo meu caminho A questão que não é Maria Mas pode deixar que a varela Derruba esse docinho Ei, que racista você tá falando Você tá ligado, vagabundo Que eu vou te explicar Você no freestyle que é muito louco Só que você é vagabundo Que eu vim parar te informar Que racista você tá falando Falou que era o Itachi, então pode ir pra Já que só o Itachi Que racista que a gente não conhece E a gente vê pelo olhar Você falou que não acaba o seu fogo Tá ligado, parça, tá bacana Você contra mim pode vir Itachi Eu posso rimadala Eu te mato no flow, Hashirama Só pra você entender Por que na rima você só reclama Ele tá vendo o racista, eu explico o porquê Um olho tá em mim e o outro na área, manha Pê, pê, pô Garulho tá na cara, família Da hora, da hora, isso mesmo Isso mesmo E aí, por ordem de quem começou Sem mais delongas Volta naquele que você achou Que mandou a melhor rima, certo? E é isso Barulho pra quem gostou das rimas Do FLP e Shade Barulho pra quem gostou das rimas Do Jaspio e China É isso FLP e Shade pra próxima fase Muito barulho é pro Jaspio e China Que coloca o nosso Com a gente, certo família? É nóis Então vamos aqui, vamos Sem mais Pera aí Pera aí Pera aí